A Fiat apresenta conforto, elegância e estilo. Tempra IE, agora mais perto de você. 30% de entrada, mais 24 parcelas de R$ 999,00, com a taxa de 2,2% de juros. Vá até uma concessionária Fiat e conheça o verdadeiro prazer de dirigir o Tempra IE e toda a linha Fiat. Mas não esqueça, esta promoção é por tempo limitado.